Abertura especial do conflito entre Israel e Hamas. Autoridades de saúde da faixa de Gaza confirmaram que quase 100 pessoas morreram em ataques de Israel nas últimas 24 horas. Muitas das vítimas ainda estão sob escombros de prédios destruídos nas últimas ofensivas. Equipes ainda não conseguiram acessar algumas das áreas atingidas. Há registro de pelo menos 130 pessoas feridas. O número de palestinos mortos em Gaza se aproxima da marca dos 30 mil desde o início dos ataques israelenses contra o Hamas, que começaram em outubro. A ação foi motivada pelos ataques do grupo a Israel, que terminaram com cerca de 1.200 mortos e a captura de 253 reféns.